Nem o sol quente espanta os patinadores do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Aos domingos eles se reúnem e aproveitam o tempo livre. O Roberto colocou os patins nos pés pela primeira vez há dois anos. De lá pra cá o desempenho só melhorou. Aqui é bom pra patinar esse tempo todo também. Muita gente, você faz amizades, tem o pessoal que anda de patins, de patinete, de skate, de ongboard. Há várias modalidades aqui, então você acaba trocando muita experiência. Andar de patins serve também pra relaxar a cabeça. Querendo ou não, você acaba trabalhando todo o seu corpo, trabalha a mente, trabalho psicológico. Tombos não faltam por aqui. É um atrás do outro, até na hora de dar entrevista. Eu vi que você foi, você voltou, você foi de ré, de frente, caiu, mas não desistiu. Tô treinando, né, pra ver assim. Segunda vez que eu venho cá, eu vim ontem e a primeira vez foi hoje. Por que você decidiu andar de patins? Ah, eu comecei a ir no shopping, né. Aí minha esposa tinha comentado que aqui tava livre, o espaço era maior, melhor pra andar. Já tinha um patins, já tinha um ano parado. Aí falei, eu vou pôr o patins pra executar e vim. Alexandre é quase um profissional. Já tem muito tempo que eu ando, tem uns 5, 6 anos que eu andei até no multirama, quando tinha as pistas. E aí depois não larguei mais. Ele mostra como se faz a manobra que lembra uma aranha. E depois, os pés de uma águia. Além do patins, muita gente aproveita o espaço gratuito pra andar de skate, bicicleta, patinete e overcar. Esse aparelho aí que o Fábio tá me explicando como funciona. Primeiro você puxa a alavanca pra frente, as duas alavancas pra frente pra ir pra frente. Pra trás, agora. Agora pra trás, só puxa pra trás. Pra você frear, se tiver muito rápido, você puxa de uma vez pra trás. Agora pra virar, você puxa só um lado assim, aí você puxa o outro. Será que eu dou conta? Bom, com a ajuda do Fábio, vou eu tentar aqui. Peraí. Esse trem tá andando sozinho. É que o Fábio não fica parando. Não, peraí, Fábio. Me ajuda aqui, meu irmão. Fica aqui atrás segurando pra mim, que dá um apoio moral. Segura aí, que se esse trem for embora, você vai ver. Você me paga. Bom, pelo que eu entendi aqui, eu ponho só um pouquinho pra frente e ele vai. Solta. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Aí, vai, vai. Agora você quer virar? Não, não quero virar não, menina. Eu quero ir reto. Olha, olha, eu virando. Olha, olha, de ré, de ré, de ré. Ê, menino. Claudio Silvério. Profissionalíssimo. Para esse trem. Socorro, Fábio. Me tira daqui, menino. Segura esse trem aqui. Quem não tem um desses pode alugar. É barato. O pagamento pode ser até no cartão e deixa muita gente feliz. O pagamento pode ser até no cartão e deixa muita gente feliz.